A Polícia Ambiental aprendeu hoje na sede dos Correios peixes que eram transportados em caixas, o que é proibido. A encomenda veio do Rio de Janeiro e o destino era Cambé. Os endereços não foram divulgados. Os peixes foram encaminhados para biólogos para identificação de espécie. A Polícia Ambiental vai comunicar o fato às autoridades do Rio. Essa prática pode configurar crime ambiental e maus traços.